O planejamento da noite inclui o debate sobre a mídia, especialmente o lançamento dos livros do nosso companheiro Palmélio Doria sobre o golpe e o relançamento do Lamarca, o capitão da guerrilha, que eu e o Odak escrevemos na 17ª edição desse livro, lançado pela primeira vez em 1980, numa edição esta bastante ampliada. Nós vamos discutir a mídia brasileira e a natureza dela, a sua vocação anti-reformas, anti-democrática, que não aceita quaisquer governos reformistas, uma mídia que tenha essa vocação. Eu, inclusive, devo lançar, proximamente, pela Fundação Pessoa Abramo, um livro sobre esta mídia, uma sucessão de ensaios que fiz para a Fundação, já pensando no livro e que, com o prefácio do nosso amigo, o querido amigo Vinícius Lima, nós vamos lançar brevemente um livro sobre a mídia. Mas hoje eu vou lançar o Lamarca, que me é, naturalmente, muito caro, um livro que, como já disse, foi lançado em 1980, pela primeira vez ainda, sob a ditadura, e é um livro em construção, porque nós estamos lidando com situações históricas muito próximas. Nós estamos trabalhando a quente. Então, muita coisa que a gente ainda não havia descoberto, e fazer em 1980 era uma hermosadia nossa, mas muita coisa a gente não conseguia descobrir. Nós, agora, já revisamos inteiramente a abordagem que fazíamos sobre a morte da Yara e Alverberg, por exemplo, que nós tínhamos como suicídio, e tanto eu, quanto o Odak, que fez comigo o livro, quanto a Judite Patarra, que fez uma biografia sobre a Yara, tratávamos como suicídio. Os elementos recentes, a luta da família e da própria sociedade, nos levaram a conclusão muito diferente e comprovadas de que ela foi assassinada. Nós tratamos disso. Como trato com muito mais proximidade e profundidade a presença do Lamarca aqui no Sul, aqui em São Paulo, especialmente, que não estava muito bem tratada nas fases anteriores. É um livro, portanto, em construção. Nós não temos nenhum receio, nenhum problema em ir construindo, porque o jornalismo que nós estamos fazendo com estes livros sobre a história recente, ele abre picadas para abordagem histórica. Nós não somos propriamente historiadores, nós somos jornalistas que vão abrindo picadas na floresta e depois os historiadores virão atrás de nós para fechar mais as coisas. Mas o livro é um livro muito querido, é o meu best-seller. Eu tenho dez livros publicados, vou para o décimo primeiro agora, com o da Fundação. Mas ele foi o livro que o leitor gostou mais. Você não escolhe qual é o seu melhor livro. Quem escolhe é o leitor, né? E ele não para. Ele vai, desce uma sétima edição e não para. Então vai ser uma noite muito rica, muito agradável. Conviver aqui com os companheiros, debater com os companheiros e autografar alguns livros. Este ódio, ele é expressão daquilo que nós, às vezes, temos receio de falar com todas as letras. Ele é expressão da luta de classes no Brasil. Ele é simplesmente isso. Há parcelas da sociedade brasileira, tanto daquilo que chamaríamos de classes dominantes, quanto até de uma pequena burguesia ou de camadas médias, que não se conformam com esta ascensão de milhões de brasileiros que sequer comiam. 50 milhões que sequer comiam no Brasil. Porque esses são os beneficiários do Bolsa Família. Fazer esta ousadia dos governos, do presidente Lula e da presidenta Dilma, esta ousadia, as classes dominantes, detentoras de privilégios e setores iludidos com isso, essa ousadia eles não perdoam. Nós não estamos sendo atacados, o governo da presidenta Dilma e do presidente Lula, este projeto político não está sendo atacado por seus erros. Certamente nós os temos, tem o governo, os seus erros, tem o PT, os seus erros, mas nós não estamos sendo atacados por isso. Nós estamos sendo atacados porque mexemos com privilégios seculares. E isso a direita brasileira não perdoa e monta e desenvolve seus aparatos ideológicos para incentivar o ódio. Essa é a dura verdade. Nós não devemos responder com o ódio, mas devemos responder com firmeza. Também não podemos ter uma atitude meia leniente. Não, a gente tem que responder com muita firmeza, porque nós não podemos admitir esse tipo de coisa. Como é que o ministro Guido Mantega, o ex-ministro Guido Mantega, um sujeito normalmente muito educado, muito polido, é atacado, agredido a ponto de não poder andar por São Paulo? Isso é inadmissível, como um moleque hoje nos Estados Unidos tenta agredir a presidenta Dilma de maneira absolutamente, ou o adesivo sexista absolutamente desrespeitoso, o absurdo, o abjeto que está sendo divulgado. Tudo isso é expressão, uma expressão pobre, nojenta, da luta de classes. Essa que é a dura verdade e nós não devemos nos apavorar com isso. Devemos enfrentar no plano da cultura, no plano da ideologia, no plano da luta política aberta, no plano da formulação de ideias, mas com a luta também. Não ter uma atitude apavorada diante disso. Legenda Adriana Zanotto